Fala galera, beleza? Pessoal, acho que foi semana passada, eu coloquei um vídeo aí de raspagem de guarda laçada e surgiu uma dúvida da galera aí, de algumas pessoas, que também já surgiu de algum meu. Então eu resolvi fazer agora pra sanar essa dúvida aí. Porque é que é negócio, às vezes a galera decora a posição e não entende. Enquanto o adversário reage diferente, ele fica perdido. Isso acontece demais no Jiu-Jitsu. Olha só, eu passei esse raspo aqui, lacei. Vou pegar a calça do mesmo lado que eu lacei e vou colocar o pé chapado do mesmo lado que eu lacei. Tudo do mesmo lado. Vou jogar meu quadro embaixo dele e abrir aqui, raspando. Aí aqui eu tenho a opção de vir no armilote aqui. Ou assim. Lacei, peguei a calça, coloquei o pé no quadro dele e vim pra debaixo dele, ó. Quando eu raspo, eu já venho direto aqui, ó. Chega pra cá, galera. Olha direitinho. Olha lá, olha aqui, eu lacei aqui, ó. Esse pé vem na nuca, eu solto a calça e faço esse arreio. Muito justo, muito justo, muito justo mesmo. Ó, vou fazer mais uma vez que vocês vão agarrar. Ó, o mesmo lado, ó. Justinho. Qual foi a dúvida que surgiu? Professor, e se quando eu chegar aqui o cara baixar, eu vou olhar lá, ó. Então é o que eu falo, o cara não entendeu a posição ainda. Só decorou. Olha como é assim. Continua aqui, né? Joga essa perna por dentro e abraça aqui pra debaixo dele, ó. Fica muito mais, muito fácil de raspar. Agora olha o detalhe, que muita gente raspa e não consegue segurar. Na hora que subir, o cara levanta. Olha o que eu faço. Pode chegar mais perto aqui, galera. Às vezes aqui fica aquele impasse, né? Pra subir, ó. Esse pé empurra o quadril dele mais pra lá. Eu abraço a cabeça e jogo as duas pernas pra trás. Nessa hora, a pressão tá toda no meu ombro. Partindo lá pra cabeça do Henrique, ó. Ó, ó. Todinha no ombro, ó. Vocês viram que eu vim segurando a calça até aqui? Essa questão de eu dominar a calça até ganhar mesmo a estabilização é muito importante. Tá? Então agora, ó. Vamos fechar isso aí pra não ficar dúvida pra ninguém vocês raspar geral. Ó. Pode vir pra cá. Eu posso raspar ele direto aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele sendo leve, eu consigo virar ele aqui, ó. Mas ele sendo pesado, eu não consigo. O que é que eu faço? Eu venho pra debaixo dele, ó. Agora, essa canela vai fazer força pra baixo, ó. Como eu tô embaixo dele, mesmo ele sendo pesado, cara, vai cair, ó. Não larga a calça, ó. Empurra o quadril dele, cabeça vem pra pertinho de mim. Esses detalhes aqui fazem toda a diferença. Aí o cara cai aqui, aí você faz assim, ó. Aí ele entra no joelho embaixo de você, já tá respondo a guarda. Agora, olha aqui, ó. Você não raspou aqui, ó. Tá vendo que ele tá mais longe de mim? Eu empurro o quadril, ó. A cabeça vem coladinha, ó. Abraça a cabeça, subo, ganho a posição. Tá? Então eu posso tanto raspar ele, direto aqui, como eu posso raspar ele, direto vindo pra cá, como eu posso vir aqui e ele baixar, e eu entrei embaixo dele, e rafala. Certo? Então eu acho que aí já dá pra sanar a dúvida geral da galera, né? Mas se surgir dúvida, ó, mandar pra nós, nós é o maior prazer em estar cooperando aí com o crescimento de vocês. Osso! Eu acho que aí já dá pra nós. Obrigado.